Tá liberado, Valdi e Salvador, ô! Tá liberado, o sol que já quebrou Dança a ciranda, o farol com o meu amor Fique butuca no diário oficial Que sexta-feira vai ter pé no carnaval Tá liberado, o bebê tá aqui, meu amor Jogamos a pique, a galera que entrou Senta a Bahia, deu pro chat nacional Tá liberado, abraça e carlinhos pra o Libero, geral, vou fazer meu carnaval 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 Libero, geral, vou fazer meu carnaval